Galerinha, no ano de 2015, uma marca da França, chamada Atelier des Horses, estava criando um perfume que seria um dos perfumes mais hypados na perfumária de lixo. O nome do perfume era Lune Fellini, até hoje está em produção. O perfume traz nas suas notas um ambregui cinzento, uma baunilha, com nuances de cardamom, um perfume doce, mas bem elegante, bem refinado. A Clauque, sabendo disso, fez um inspirado chamado Ritual do Lune Fellini. Sei que você está curioso em conhecer. Vamos lá? Eu também. Primeiras impressões. Roda aí. Galera, vou falar rapidinho para vocês, um lugar para vocês adquirirem amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes, você vai encontrar a maior variedade da perfumária de lixo no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, para você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes, você tem as maiores variedades da perfumária de lixo. E não é só lixo não, tá? Tem perfumária de lixo, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br. Tá bom, senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumária de lixo? Bar do Decantes. Sua loja de decantes na internet. Fala, seus loucos. Tudo bem com vocês? Espero que se embarguem aqui. Vídeo de primeiras impressões, bem rapidinho. Ver como que ficou esse espirrado do Lunifeline, o ritual, né? Vamos ver aí como que a Clauque fez esse perfume. Galerinha, sem muita delonga, bem rapidinho, tá? Bem rapidinho. E aí eu vou testar aqui na pele, tá? Pra gente testar. Mas antes, mas antes. Não se esqueça, se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal, deixa o like, aperta o sino para receber as notificações, lives, promoções, vídeos todos os dias no canal de contratipos. Contratipos de nicho, ultra luxuoso. Você vai ver aqui nesse canal. Eu e você juntos. Vamos achar um perfume que combine com você. Fica a dica. Se inscreve nesse canal. De coração, gente. Se inscreve no canal. Vamos lá, sem muito delongas. Ritual, inspirado do Lunifeline, da Ateliê Desol. Só um split só, né, galera? Não precisa tomar banho agora, não. Vamos lá? Tô achando uma coisinha aqui. Será que é por causa que eu borrifei pouco? Vou dar mais uma borrifada aqui. Só pra me ver. Eu já tenho uma opinião aqui, tá, galera? Vamos ver aqui. Esperar o perfume secar um pouquinho. É, o que eu achava, o que eu acho, já estou confirmando aqui. Galerinha, o que eu posso falar, tá? Tem vídeo do Lunifeline lá no meu canal de nicho, tá? O Ateliê Desol, do original. Eu vou deixar o link do apotecário, o canal de nicho aqui na descrição do vídeo pra depois vocês acompanharem. Fala, pô, o Bardo tá fazendo a resenha aí do inspirado? E cadê a resenha do original? Tu nem tem o frasco. Eu já fiz a resenha lá no canal de nicho, fechou? Então eu conheço essa fragrância. Galera, Ateliê Desol é uma marca, pelo menos dos, tipo, dos sete, oito perfumes que eu testei da marca. Nenhum perfume é bombástico, nenhum perfume é poderoso, nenhum perfume... É uma marca que preza pela elegância, tá? Você vai ser notado, mas, tipo, num eixo ambiente. Fechou? Só pra tu entender. O desempenho aqui, tá mais ou menos o mesmo desempenho da Ateliê Desol. O desempenho comum. Você vai ser notado, mas é um desempenho comum, tá? Questão de desempenho. Primeira impressão, tá? Dá pra você ter uma noçãozinha diferente, né? Que você bobifar, ousar, então por isso que é a primeira impressão, tá? Esse aqui, eu já pego o cheiro do, o cheiro do, do Lune Feline, tá? Só que eu percebo um perfume um pouco mais leve do que o Lune Feline, tá? Eu percebo um perfume menos intenso que o Lune Feline. Um perfume mais versátil que o Lune Feline. Pelo menos nessa primeira impressão. Cardamomo, sentindo a evolução. Não é um cheiro padrão. Às vezes tem alguns contratipos da Clauque que tem um cheiro padrão. Por exemplo, o da Azur, que é inspirado no Riviera Drive. É um cheiro padrão, né? É um cheiro padrão. Aqui eu não sinto um cheiro padrão. Eu sinto a evolução. O perfume tá evoluindo. Olha, esperava um pouquinho mais. Esperava mais vindo da Clauque, tá? Um perfume bom, tá? Eu tenho que ser sincero, gente. Eu esperava um pouquinho mais da Clauque, tá? Bardo, o que você esperava? O desempenho? Não. Eu esperava um perfume um pouco mais semelhante na intensidade. Eu pego aqui um perfume um pouco mais diluído, sabe? Um pouco mais diluído. Mas é um bom perfume, de uma nota 10 de 10, tá? Você que tem o Lune Feline, né? O Lune Feline 1.200, 1.300, 1.500, não sei. Gira em torno desse preço. 200 dólares, mais ou menos, tá? Pô, vai pagar 80 reais, 100 reais no perfume da Clauque. Inspirado no Lune Feline. Acho que compensa, galera, tá? Eu esperava mais semelhança, não no cheiro. Eu esperava mais semelhança na intensidade. Vocês entenderam, né? Mais semelhança na intensidade. Eu sinto o Lune Feline original um pouco mais intenso. Quando eu digo mais intenso, eu não tô falando tipo desempenho. Tô falando... Sabe quando você pega o lápis e você pinta de verde? Aí você pega o mesmo lápis. Quando você é criança, você põe na boca assim e aperta assim. Fica mais intenso a cor. Então, eu esperava aqui mais intensidade, tá? Eu tenho evolução. Gostoso. Contratipo que realmente vale a pena, mas esperava um pouco mais. Normal. Não deixa de ser bom, tá? Não deixa de ser bom. Eu só gostaria de mais semelhança na intensidade, tá? Qualidade boa da Clauque. Desempenho bom. Parecido com o do Lune Feline. Não é um cheiro padrão, tá? Eu tenho uma evolução. E é isso aí, galera. Não tem muito o que falar. Minha nota é 10 de 10. Desse perfume ritual da Clauque. No Lune Feline, muito gostoso, tá? Estou sendo sincero. A Clauque me deixa tranquila para falar dos perfumes. Se você gostou desse vídeo de primeira impressão e gosta desse tipo de perfume, é show, né, cara? Esse perfume é bacana, galera. Show de bola. Você vai ter o site da marca Clauque fixado aqui na descrição do vídeo. E também, galerinha, vai ter decantes desse perfume no site da Barra Decantes, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí. ou fixado nos comentários para depois você adquirir o decante, né, galera? Gostoso, bom. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? 10 de 10, galera. 10 de 10. Um bom inspirado, um bom contativo da Clauque. Ritual do Lune Feline. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu like e apertar o sino para receber as notificações e eu e vocês juntos me contar uma fragrância que combina com você, hein? Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau.